Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Seu Antônio. Histórias Assombradas A moça que nos conta esse relato diz que na verdade quem conta essa história para ela é uma vizinha dela, uma antiga vizinha. Essa vizinha conta que morou no bairro Vila Mariana por muitos anos ali em São Paulo e dizia que tinha muitos amigos lá e que um desses amigos havia muito tempo que ela não via. E certo dia ela estava se preparando para ir para a feira e se lembrou desse amigo e pensou consigo Por onde será que anda o seu Antônio, hein? Faz tanto tempo que eu não o vejo, saudades dele. E diz que na hora ela até tentou ligar para o antigo telefone desse senhor mas na pressa resolveu deixar para lá. Então ela foi à feira, comprou várias coisas ali do que precisava e quando ela saiu de uma das barracas ela deu de cara com quem? Com o seu Antônio. Ela disse que ele estava muito mais magro do que a última vez que eles se viram mas que ela ficou tão feliz que logo ela já foi levando a mão para cumprimentá-lo. Mas ele não respondeu ao cumprimento ele só levantou o chapéu e sorriu. Ela ficou meio sem graça ali, né? Tipo ficou no vácuo e disse Seu Antônio, eu estava pensando no senhor agora mesmo lá em casa o senhor sumiu, por onde anda? Ele simplesmente não respondeu nada levantou o chapéu em sinal de despedida e saiu andando pela feira e ela ficou no vácuo de novo. Intrigada. Uai! Intrigada ao mesmo tempo empurrada, né? Tipo, poxa Seu Antônio, faz tanto tempo que a gente não se vê porque a gente era amigo, tipo, você cargou e andou para mim? Como que o seu Antônio nem pega a mão dela e sai dali e vira as costas nem fala tchau direito? Depois de tantos anos sem se verem, o que será que aconteceu? E viu quando o seu Antônio se misturou ali no meio daquele monte de pessoas até ela não enxergar mais ele ali no meio da multidão. Ela até tentou ver assim para onde ele ia mas não conseguiu ver mais. Passou uns 15 dias desse ocorrido e ela foi até a Vila Mariana que era onde ela morava e reencontrou ali uma senhora que era conhecida dela e do Seu Antônio também, da mesma época que eles foram vizinhos. E daí ela foi contar para a vizinha, para a antiga vizinha, né? Para aquela senhora que ela tinha encontrado o Seu Antônio na feira que estendeu a mão para ele, que ele nem respondeu e que foi embora sem falar nada e que ela tinha achado ele muito magro desde a última vez que eles tinham se visto. A vizinha disse que ficou calada, pensativa, meio confusa. Daí a vizinha disse que perguntou Querida, você tem certeza que era o Seu Antônio? Claro que tenho, a gente foi vizinho por tantos anos aqui na Vila Mariana. Era ele sim, ele também me reconheceu, só que ele estava meio estranho. E quando ele se despediu ele levantou o chapéu como quando ele fazia quando passava pela gente na rua ou quando ia embora. Daí disse que a mulher respondeu para ela Querida, você viu um fantasma? Porque o Seu Antônio faleceu já faz mais de dois anos. Ele ficou muito doente, ele sofria de câncer. Ficou um tempão acamado e morreu. Daí ele entendeu o porquê dele não estender a mão para cumprimentá-la. Por que que ele não disse nada? Ele estava só de passagem ali. Talvez por ela ter lembrado dele naquele dia, ele voltou para se despedir dela. E você tem alguma história parecida com essa de que, sei lá, encontrou alguém na rua e de repente ficou sabendo que o fulano tinha morrido? Falei, mas então quem que eu via? Adoro esse tipo de história. E parece que acontece bastante, hein? Se você gostou desse relato, deixe o seu joinha aqui, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!